Fala, galera! Beleza? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E sejam bem-vindos ao Tour pela Nossa Senhora. Gente, esse vídeo vai ser muito grande. É assim como vocês gostam, porque a casa não tem nada mais nada menos que 2.000 metros quadrados. Gente, é uma casa gigantesca. E a gente vai mostrar para vocês todos os detalhes dessa casa hoje. Caetano! Primeiramente, a proprietária, a minha mamãe, dona da casa. Está feliz, meu presente? Imagina se não, cara! Segundo a Bia, que no último vídeo, para quem não viu o João no choco está grávida. E o nosso bebê vai morar aqui nessa casa. É, e vai ter espaço para correr muito. E aí, gente? O que vocês acharam da casa por enquanto? Muito bom. Eu achei pequeno, mano. Imagina! Eu quero ir lá dentro. Muito, muito grande. Então, a gente vai fazer agora o tour completo. Inclusive, tem uma pessoa lá em social. Não sei se vocês estão conseguindo ir lá. Adolescente! Aborrecente! 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 Mas viu, eu sou o Gabriel que está passando por essa fase difícil de não querer fazer nada. Ele está naquela fase assim... Estou triste. Eu odeio o mundo. Todo mundo me odeia. Aquela fase normal. Você passou por essa fase, João? Não. Não? Talvez, João. É que você não sabe como ele é em casa. Porque é diferente de como se comporta com os outros. É verdade. Mas enfim, vamos começar esse tour então? Vamos! Vamos! Para quem não está entendendo nada, eu anunciei para vocês a nossa nova casa no vídeo passado. Então para vocês entenderem toda a história do que aconteceu. Inclusive, a gente foi assaltado, invadindo a nossa casa... Tudo o que aconteceu em detalhes. Assiste o vídeo de ontem. Vale a pena. O vídeo está animal. E agora, antes de a gente começar o tour, eu preciso dizer para vocês que, infelizmente, a casa não está 100% pronta. Porque a gente foi assaltado e tal. A gente teve que sair correndo lá daquela casa para vir para cá. Então a casa não está nem perto de como eu quero que esteja, né? Porque eu acho que agora essa aqui vai ser a nossa casa definitiva, né mãe? Pelo amor de Deus. João, mas eu acho que vale ressaltar a segurança em primeiro lugar dessa casa. Exato. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Aqui não vai ter esse problema, mãe. Tem que ter até uma guarita. Então vai ter até porteiro. Exatamente. E você? É. É. É porteiro. Agora ele deu um lugar. Então, gente. Detalhando para vocês aqui. A casa não está 100% pronta. Inclusive, vamos começar por essa piscina. Vocês podem ver que essa piscina, gente. Ela não está cheia. Por quê? Porque os caras terminaram ontem de reformar a piscina, né? A Maradona falou que quer pular nessa piscina. E assim, a piscina são 30 mil litros, velho. Muita coisa, velho. É muito, muito, muito fundo. Então vai demorar um pouco para encher. Vai. Antes da mãe vir ver essa casa, a gente entrou aqui. Porque eu e o João viemos antes aqui. E aí a gente entrou na casa. Gente, não dá pé. A piscina é muito gigante. Não dá pé. É muito gigante. Passa assim a gente. Passa, passa. E também vamos ressaltar aquilo que a Paty falou. Gente, amor, fica do lado do muro, por favor. Fica lá do lado do muro. Só para vocês entenderem. É que assim, eu sou uma pessoa bem pequena, né? Não, só para vocês entenderem. Pode ficar mais perto do muro lá, amor. Olha o tamanho do muro, gente. Eu acho que deve ter uns 4 metros por mais do muro. Isso aqui não tem como ninguém pular, gente. Tem mais, né? Eu acho que é muito mais, cara. Tem 3 metros de altura desse muro. É, então. A piscina são 3 metros, então não dá pé para ninguém aqui. Pode ficar tranquilo. 3 metros? 3 metros. Não dá pé, gente. Não dá pé. É impossível. Mas enfim, vamos. Vamos começar aqui, gente. Vamos começar aqui, gente. Essa aqui é a nossa área de churrasco. Essa aqui é a churrasqueira. A gente inclusive já comprou mesa de sinuca. A gente já comprou... É. Olha a festa de inauguração. Ótimo. Está liberado convidar quem quiser. Quem mais? Competos? Competos? Pode, né? Competos. A gente comprou algumas mesas e cadeiras para colocar aqui nessa área. Igual era na casa de Curitiba, né, mãe? É muito sem reação até agora, né? Então mesmo, gente. Nossa. Mesa de sinuca também. A gente vai colocar aqui. Na verdade, o projeto já está tudo incluso o que tem aqui, né, gente? Mas eu tive que me mudar antes. Aqui é uma área de churrasco, velho. Imagina fazer um churrasquinho aqui, pessoal. Churrasco! Essa é a carne do JC. Fazer um churrasquinho aqui. Olha eu fazendo a carne. Vocês saem de boa. Você pode. Boa na carne, amor. Boa na carne, amor. Boa na outra piada. Essa parte deixa eu para de mentir, né? Vamos para a outra parte agora. Oh, meu Deus. Então, gente. Aqui é a parte da churrasqueira. É muito legal, velho. Olha esse tamanho do espaço, cara. A gente vai fazer uma festa de inauguração. Eu vou chamar todo o pessoal aqui de Londrina. Todos os amigos. Então tem que conversar aqui para a gente. Londrina, cidade de Londrina. Caraca! Aqui nós temos um quarto de bagunça. Eu acho que vocês não precisam ver. É só bagunça. Aqui nós temos um lavabo. Ô, louco. É de presença, velho. É? Você viu isso? É do quê? Você abre a porta e vai sentir a luz. Eu não sabia. Com licença. Olha aqui. Não, mas ela não vai ficar ligada agora. Ah, ok. Para quê? Eu estou vendo a presença. Aqui, olha. Que louco. Entendi. É de presença mesmo. O que vocês estão dançando aí? Estamos testando o salão já que a mãe vai fazer fervo aqui. É, então. A gente vai fazer. A gente vai ter que chamar toda a família, né, mãe? Gente, aqui... Vocês não vão acreditar o que tem aqui. Aqui é muito legal. A gente tem uma sauna, velho. E o melhor uma sauna com uma jacuzzi. Sim, sauna com uma jacuzzi. Guscant ainda. Como é que liga aqui? Eu acho que está sem luz aqui, amor. Não, que tem luz. O que a luz está vendo? A gente não ensaia como isso. Gente, nós temos uma sauna aqui, meu parceiro. Uma sauna. Como é que liga a luz aqui? O Dedé adora a sauna. Tem até um chuveirinho. Sim. Salminha. Funciona. A gente já testou. Está pegando. Ali nós temos uma jacuzzi. Mas não está pronta. Essa área não está pronta. Essa casa ficou 4 anos parada. Então eu tive que fazer uma reforma. Ficou 3 meses reformando. Faltava 2. Eu ia ficar 5 meses ao total reformando. Mas eu tive que vir. Foi obrigado. Mas tem uma jacuzzi enorme que está suja. Não vale a pena mostrar para vocês. Tem mais um banheiro aqui. Tem mais um banheiro aqui. Aqui desse lado, gente, tem um quarto de visita. Que vai ser o seguinte... Cada semana uma pessoa... Ou no caso, como vocês são gêmeas... Vai poder dormir aqui em casa a semana inteira. Com café da manhã na cama? E vai ter tudo. Você está achando que virou um quarto de diversão. Você está querendo, irmã? Se a gêmea quer vir dormir aqui, vai ter um quarto para vocês aqui. Separado de todo mundo. Porque vocês falam demais. A bota mais. Olha... A bota mais. Aqui tem um quarto também. Ô, João. Você quer morar aqui? Olha, Mara. Nada que R$5.000 não para. Cadê? Você está louco? Olha a porta aqui. Olha a porta aqui. Olha a porta com uma vista dessa. Olha ali. É verdade, gente. A pista dessa aqui. Você está louco. É muito lindo. Imagina a piscina cheia. Sim. A gente vai fazer um vídeo estreando a piscina. Então você, semana que vem, traça de vinho de biquíni. A gente vai tentar calor também. Se tiver frio... É. E esse buraco ali, João? Então, isso estava tampado. Eu não sei o que aconteceu com a minha vida. Eu entro. Não, hoje eu entro. Deixa eu ver o outro vídeo. Eu não sabia que tinha isso aqui, João. Mas beleza. Depois a gente olha. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Tá saindo aqui. Nós temos um espaço muito grande. Inclusive para lá também, gente. Olha a colinha alegria. Olha a alegria dos cachorros correndo em casa grande. Para lá, gente. Vocês não vão conseguir ver agora porque está de noite. Mas tem muito espaço. Inclusive aqui eu tenho algumas ideias. Eu quero fazer um campinho de futebol. Eu também quero colocar aqui cama elástica. Sabe? Tudo que tem direito, pessoal. Fute sabão. Mano, tem muito espaço, cara. É bizarro como é grande aqui. Fazer um luau. Fazer um luau. Nossa, achou um marshmallow. Ai, achei que você tinha alguma coisa em mim. Um bicho aqui. Né? Achar um marshmallow. Achar um marshmallow. Bota as barracas. 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 O que você acha? Eu não vou vir, não. Não vou vir, não. Não vou vir de terror, não. E vocês? Tem medo, gente? Acho que não. É que eu estava tentando derrubar ele, entendeu? Fala de gravar. O João é o primeiro que sai. Então você nem vai participar. Eu também não. Enfim. Vamos para igreja, gente. Vamos para igreja, acho melhor. Então tá, gente. Continuando. Nós vamos acabar esse vídeo depois de amanhã, né? É, gente. Esse vídeo vai ser grande. Inclusive, se você não é inscrito no canal, já se inscreve porque a gente tem vídeo novo todo dia. Vamos chegar a 11 milhões de inscritos. Se inscreve aí embaixo já. E acompanha, velho, que vai ter vídeo pra caramba. Voltando aqui. Tem mais uma parte que vocês querem mostrar. A garagem. Ah, gente. Depois você mostra. Mostra a entrada lá. Ali tem carro pra caramba, tá? Toda casa, lembrando, é rodeada com cerca elétrica. Tem porteiro. Câmera de segurança. Câmera de segurança. A casa é muito top porque... O muro da casa tem 8 metros de altura. Na verdade, esse era um dos quesitos para a nossa casa nova, né, mãe? Segurança totalmente. E eu estou me sentindo segura. Fora que vai ter segurança 24 horas no portão, então... A rua também tem segurança. A frente é para entrar aqui. Tem gente para aqui. Agora, meu parceiro. Olha a entrada dessa casa. Isso aqui sim é uma mansão, gente. Olha a mansão. É a primeira vez que a mãe está entrando nessa casa, gente. Olha isso. Ela não sabe nem onde é o quarto dela. Não. E a gente já ajeitou. Sabe os móveis? Está tudo aqui, né? Ela estava achando que estava onde? Eu falei para ela que estava em um caminhão. Cara, vocês roubaram tudo. Aqui, gente, é uma sala que eu ainda não sei o que eu vou fazer. É esse mesmo? Mas já tem lá em cima. Ah... Mas essa aqui é para fazer. Botar cortina, fechar e fazer cinema mesmo. Eu acho que deve ser a sala do Tik Tok. Sala do Tik Tok. Vamos fazer um estúdio aqui? Vamos. Vamos botar a luz. A gente faz um cenário para fazer os Tik Toks. Legal. Para a gente com as redes sociais. Continuando. Vamos para cá. Aqui nessa sala toda integrada. Então nós temos aqui, gente, a mesa de jantar. Aqui a gente vai fazer um jantar legal. Aqui nós temos mais uma sala para o nada. É porque a gente tem que preencher os espaços dessa casa com alguma coisa, né? Só que ainda está faltando muita coisa. Não tem nem tapete. Não tem nem nada ainda. É. Porque a mãe vai cuidar de todos os detalhes agora. Afinal de contas, a casa é dela. Aquilo ali é uma lareira? É. É. O que é mais? Temos aqui uma sala de... Não sei. De entrada? De recepção? De recepção. De recepção da casa. Então você chega... Não, gente. Essa casa linda é demais. Desculpa. Não é porque é minha. Quer dizer, da minha mãe. É minha também. Não é porque é nossa que eu não vou ficar elogiando. Mas enfim. Aqui na frente, gente... Caramba. Eita. A entrada da casa. Tem a guarita ali na frente. Tem o portão dos muros altos. O sempre. É uma entrada que eu acho que vai ser melhor mostrar cedo. No dia a dia. E vamos continuar. Aqui tem muita coisa. Você está gostando, mãe? Nossa. Meu Deus. É animal, não é? A mãe vai se perder na casa. A mãe vai se perder na casa. Ok. Aqui, gente, nós temos também um lavabo. Um banheiro. Um lavabo. Tem mais um xixi quando chega aqui e mata. Que um lavabo chique. Lembrando, mãe, que eu fiz isso porque eu achei legal. Mas se você quiser mudar alguma coisa também, você pode mudar depois. Ok? Então vamos. Está ótimo? Está ótimo. Aqui nós temos uma mesa de jantar. Olha o café da manhã também. Porque é menor. Isso. Na verdade eu coloquei essa mesa aqui porque ela é mais perto da cozinha. E também tem um ar condicionado ali. Tem muito calor. E o legal dessa casa é que você consegue ver tudo. É muito clara. Eu queria que fosse janela aqui. Para entrar ar. É. Nem faz. Enfim. São coisas que a gente pode mudar depois. Indo para a cozinha. Chegamos aqui. Gente. Olha o tamanho da cozinha. Isso aqui. Olha. A mãe vai poder estar aqui fazendo uma comida e chamar os filhos. Entendeu? A comida está pronta. A comida está pronta. Netos. Comida na mesa, meia hora esperando. E ninguém vem comer. É. Demólico. Então aqui, gente. Vou mandar colocar... Colar essa TV na parede. Tirar esses fios. Foi tudo uma correria de mudança, né pessoal? Uhul! Quem está animado? É. Uhul! Uhul! Aqui a gente está... Não. Essa é a maior lavanderia que vocês já vão ver na vida de vocês. Não. Olha a lavanderia. Olha a lavanderia. Aqui dá vontade de lavar roupa. Porque olha o tamanho disso aqui, gente. Eu acho que é a máquina. Dá vontade de lavar roupa, Beatriz. Eu estou me retirando. Eu não ouvi isso. Eu também não. Eu falei. Eu nem lembro. Gente, aqui a gente tem bagunça, obviamente. O quarto da bagunça. Não precisa mostrar isso aqui. Um monte de coisa. Desencaixada. Aqui tem um banheiro da funcionária. Banheiro de funcionária, né. Aqui na verdade é um quarto de funcionária, né. Enfim. Aqui é bomba, coisa de água. Tem até um lugar para servir roupa. Nossa. Vem cá. Você comprou uma passoria para a Bia. Olha. Olha. É para eu voar. Nossa. Uma bruxa. Me chama de bruxa para você ver. Mas você mesmo se chamou? Não. Eu estava brincando. Não vai me chamar de bruxa. 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 Olha aqui. Esses troços. Aqui, mãe. Olha só que legal. Aqui tem um parreirá de uva. Sim. Da uva. Isso. E ali você consegue pôr as roupas para secar. Êêêêê. Ô, João. Você já trouxe alguém para limpar? Já. Vocês acharam o quê? Óbvio. Óbvio. Gente, a casa ficou quatro anos parada. Quatro anos. Entendeu? Eu precisava trazer alguém e dar uma geral. Porque a casa estava caindo dos pedaços, gente. O que vocês acharam da casa? Muito top. Incrível. Parabéns. Parabéns. Vamos subir? Vamos. 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 E agora o que interessa é eu estar no quarto dela. É meu quarto. Eu vou poder escolher meu quarto? Vocês já escolheram? Eu já escolhi por vocês. Eu acho que você vai gostar. Mas o quarto está um pouco bagunçado ainda. Mas você vai poder organizar tudo o que você quer. Então vai na frente. Você é a dona da casa? Meu Deus. Olha que linda essa escada. É muito legal. Esse ilustre. Nossa, é lindo demais. Gente, eu amei essas... Nossa, é lindo demais. Olha isso aqui. Que espelho. Que espelho. Olha essa sala, mãe. Aqui é a sala de... TV. Por que aqui é a sala de TV? Esse sofá é o tamanho dos milhões. Entendeu? Não. E a questão é a seguinte. Sabe por que é a sala de TV? Porque não entra nenhuma luz aqui. Está vendo? Não tem janela. Então lá na outra casa a gente tinha o problema que não dava para assistir TV de manhã. Aqui eu vou mandar instalar um home theater no teto. Vai ser muito bom. Esse é o seu quarto, Lucio. Vamos lá ver esse sofá aqui na tela. Vamos pagar 10 luzes para deitar aqui. Esse sofá é muito bom. Espera aí que eu vou se plantar. Ah, esse sofá é novo, mãe. Eu mandei fazer. Agora... É o seu quarto, Lucio. Está um pouco bagunçado ainda. Mas aqui é o seu quarto. Eles já arrumaram até minhas bolsinhas. É, meu filho. Não. E quando você abre aqui, eles vendem a luz. Eles vendem o guarda-roupa. Eles vendem o guarda-roupa. Não. E fora isso aqui, Lucimara. Ei... Olha a varanda. Você tem a varanda metida. Olha a mulher metida, Lucimara. Olha a mulher metida. Olha a mulher metida. E aqui você ainda pode vir e sondar o Gabe para ver o que ele está fazendo. É verdade. Dá para olhar. O meu quarto está do lado do quarto. Eu vou xingar ele. Vai dormir, Pia. Entendeu? Agora venha ver o banheiro do seu quarto. Porque é óbvio que no seu quarto tem banheiro, né, minha filha? Mãe, você tem que organizar bastante coisa ainda. Não é qualquer banheiro. É um banheiro gigante. Olha o seu banheiro. Mãe, mas está tudo bagunçado ainda. Não ligue. Depois você vai arrumando. Olha só. Ele tem duas cubas. Mostra lá, João. E você que gosta de espelho... Esse banheiro aqui. Olha, gente. Muito lindo. Muito lindo. Eu amei. Eu já coloquei bastante papai gênico ali porque você usa bastante. Muito papai gênico porque ela usa bastante. Eu inclusive já estrei. Está funcionando a descarga ali. Aqui à direita nós temos o quarto do Gabriel. Essa porta você não abre. Porque essa porta aqui... Ainda é um quarto segredo. É um segredo. Por quê, gente? Esse aqui é o meu quarto e da Bia. É o nosso quarto. Eu já mandei fazer um projeto para esse quarto. Ele vai ficar maravilhoso. É um projeto chique, né, amor? Vai ficar muito top. Mas assim... Isso aqui, gente... Por enquanto eu vou dar um spoiler para vocês. Não, não, não. Não, não. Spoiler não, amor. Porque é bom mesmo não ter ideia. Entendeu? Não ter ideia. É porque agora ele não tem nada. Ele está vazio. Ele está vazio. Mas vocês vão entender depois que o quarto é gigantesco. Aqui é o quarto que eu e a Bia estamos ficando provisoriamente. Esse aqui é o nosso quarto. Tem até a nossa foto aqui. Já arrumamos tudo. Legal. Um quarto bonito. Show. Todos os quartos têm banheiro. Todos os quartos têm banheiro. E também é um quarto com a cama. Esse aqui é um futuro quarto de visita. Quando o João e a Bia sair daqui, é um futuro quarto de visita. É. Isso mesmo. Vê se a cama é boa. É. É boa. E agora vamos ver o quarto do Chatelloide? Bora. Gabriel. Gabriel. Oi. 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 Esse é o quarto do Gabriel, gente. Oi, Gabi. A gente só queria ver o seu quarto. Enfim, esse aqui é o quarto do Gabriel. O seu quarto do Gabriel. Já instalou o PC. Olha. Olha que linda essas pedras, João. Aqui é muito bonito, né? É bonito, né? Nossa, lindo demais. É. Oi, meu amor. Até você estava aqui. É. E o Gabriel sabia da casa. Ele não falou nada, né? Não, eu não sabia. Ele sabia. E... Bom... Acho que no mais é isso. O que vocês acharam de um... Incrível, maravilhosa, mais lindo. Muita gente arquitetura. Muita gente arquitetura. Muita gente arquitetura. Nossa. Olha, eu quero fazer um vídeo para vocês. A gente poderia estressar a casa fazendo uma brincadeira. Um esconde esconde. Vocês estão vendo? É. É. É você, mãe? Eu já vi. Esconde esconde. Eu entendi. Bora. Mas enfim, gente. Esse foi o tour pela casa nova. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Acho que no decorrer dos vídeos vocês vão entendendo melhor. Conhecendo melhor a casa. Quando estiver de dia também vai ser melhor. Vai ser mais fácil de vocês verem como é a casa. Mas a casa é muito top. E como eu falei, tem muita coisa para a gente alterar. Então se inscreve no canal. Porque a gente vai estar sempre postando para vocês atualizações da casa nova. E vai ficar show. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.